Nesse vídeo, vou mostrar para vocês um exemplo de relatório real de pedido de venda acessando o provedor de dados do Proteus. No meu cadastro de relatório, eu clico no botão Importar e eu vou escolher o relatório a ser importado. Vou escolher o arquivo pedido de venda Prod com extensão t-rep. Vou selecionar e vou clicar no botão Confirmar. Nesse momento, eu vou digitar meu código do relatório, vou escolher o meu grupo na qual meu relatório será criado, vou clicar em Próximo e vou escolher o meu provedor de dados na qual esse relatório será gerado. Escolher o provedor de dados com o Proteus, selecionar e concluir. Nesse momento, tenho o meu relatório importado. Lembrando que nessa mesma tela, eu posso também utilizar o recurso de exportação de relatórios para poder criar um relatório e enviar para os meus clientes. Vou entrar aqui na estrutura do meu relatório, aonde eu tenho uma conexão criada com o Proteus, tenho as minhas fontes de dados, que é o pedido de venda e o item de venda ligado às tabelas de pedido e item do Proteus, tenho as minhas entidades que foram criadas, que é a entidade de pedido e venda, ligada com a minha fonte de dados e com meus campos a serem mostrados no meu relatório. Tenho aqui a entidade item de pedido de venda com seus campos também selecionados. Nesse momento, temos também um outro recurso, que é o recurso de campos virtuais de sentença SQL. Neste caso, a minha tabela de item, ela possui apenas o código do produto, ela não possui a descrição do produto. E como no meu relatório eu preciso de mostrar a descrição do produto, eu preciso de criar um campo virtual de sentença SQL, informar uma sentença SQL buscando o dado dessa descrição baseado no meu código do produto que eu tenho na minha tabela de item. Então, eu tenho aqui, no meu caso, meus dois relatórios, as minhas duas entidades, e no meu cadastro relacionamento, eu tenho um relacionamento entre essas minhas duas entidades ligadas através das suas colunas-chave. Lembrando que eu posso também criar filtros nessas entidades, e abrindo o meu designer, abri o meu template, na qual, nesse layout, eu tenho uma banda de pedido de venda contendo os dados do cabeçalho do meu relatório. São os dados de cliente, os dados de CNPJ, e as informações de cabeçalho desse pedido. Lembrando que eu também tenho um controle de imagem, na qual eu posso estar incluindo imagens dentro desse relatório. Tem também o controle de código de barra, para ser utilizado em notas fiscais, em pedidos, e outros relatórios. E tem também uma banda de sub-detalhe, que é uma banda na qual vai mostrar os dados do item do pedido, que é o produto, que é a quantidade, que é o preço. Então, eu tenho também essa banda, na qual eu posso mostrar o pedido e os seus itens. Nesse caso, também, eu posso ter rodapé de grupo, na qual eu posso criar totalizadores em cima desses dados. Então, eu tenho diversos controles que podem ser utilizados neste momento. Tenho também rodapé de relatório, na qual eu posso criar informações de quantidade de página, informações de dados do meu relatório a serem impresso na última página. Posso formatar, posso criar bordas, e eu posso fazer um preview do meu relatório. Aí, ele já mostra dados do pedido de venda, contendo informações de pedido e informações de item. Eu posso clicar nesse botão exportar para, eu posso exportar para PDF, para Excel, para alguns formatos disponíveis, imagens, CSV, etc. O que é isso? O trabalho é única. Nãoハ59. O superfeste. O superfeste.